Valhalla nem saiu ainda e quem diria né? Vejo a história já se repetindo e o trem do hype começando a apontar todo o convidativo pra que você, você, você pule pra dentro dele sem pestanejar meu irmão. Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e o que pode ser aí novas evidências do que talvez né? Seja o futuro da franquia com jogos pra 2021, 2022, quem sabe né? Pois é pessoal, não é de hoje que toda a comunidade clama por um game ambientado lá no lado xingling da coisa né? Mas nunca tivemos. Diante de tantos bons games que jogamos recentemente com essa temática né? Japonesa, chinesa e tal. Eu realmente me pego a pensar como a Ubisoft vai superar esses monstros entregando assim pra todo mundo né? Algo ainda mais primoroso ou mais ou menos aí no mesmo nível do que nós já jogamos. Seria possível? Não sei, mas com certeza o projeto está nos planos da empresa e isso se já não estiver em produção há um bom tempo e a gente nem sabe né? Vocês se lembram como começaram os rumores a respeito de um game viking dentro da franquia? Falamos disso aqui na época né? Muito ainda. Mas pra refrescar aí a memória de vocês foi graças a algumas artes conceituais que apareceram na internet onde o responsável por elas era sim um desenhista de artes conceituais da Ubisoft que na época da publicação não trabalhava mais na empresa. Depois disso todos começamos a procurar, teorizar, especular e o mundo também fez isso até que finalmente este ano a empresa revelou Assassin's Creed Valhalla mostrando né? Provando que aquelas artes conceituais de anos atrás tinham sim envolvimento com o projeto. Foram quase que um ano supondo né? Imaginando, pegando dicas aqui e ali, cobrindo rumores até a gente saber do novo game. Agora, me parece que a história está se repetindo. Artes conceituais encontradas na conta de outro artista né? Da Ubisoft Montreal, lá na plataforma ArtStation, mostram um possível Assassin's Creed ambientado na China. E não um jogo de escala menor não, como por exemplo Chronicles China né? Mas sim um AAA, um jogo principal dentro da saga. A descoberta ela foi feita por usuários do Reddit que meu, normal né? Os caras tem o olho aí mais afiado que a própria visão de águia. E quem sabe né? Isso possa nos indicar aí que veremos o jogo mais rápido que a gente imagina, não é mesmo? Aliás, como disse há pouco, Valhalla começou a ser especulado exatamente da mesma forma. O usuário em questão foi o NSTav13, que citou no post do Reddit muita coisa. E ele também acredita que 2022 aí seja o ano em que a Ubisoft vai nos trazer um Assassin's Creed ambientado na China. Inclusive, ele cita possíveis conexões com Valhalla, esse próximo jogo da China, abordando aí a invasão mongol, segundo ele. E até cria links com o próprio Altair. Esse link com o Altair faz sentido. Pra quem não sabe né? Aí não tá familiarizado. Na Lord Assassin's Creed, Altair teve participação sim na morte de Genghis Khan. Embora né? Quem o tivesse matado de fato tenha sido seu filho Darin com a ajuda do assassino mongol Kulan Ghal. Quem não conhece esse cara né? Dá uma espiada na Vila Auditore. Porque por sua participação na morte de Genghis Khan, até mesmo uma estátua em sua homenagem existe lá. E o Ezio visita também até a sua tumba né? Pra pegar ali o medalhão e conseguir a armadura de Altair e tal. Quem se lembra? Aliás pessoal, existem até mesmo pessoas já teorizando que não só um, mas dois Assassin's Creed estejam em desenvolvimento. Sendo exatamente esses os temas. China né? Envolvendo aí os mongóis e tal. A peste negra, até mesmo esse próprio usuário comentou sobre isso. E cara, obviamente um jogo mongol nos traria de volta Altair na franquia em uma fase que não conhecemos da sua vida. Junto a Maria e Darin. Isso seria incrível. Altair acreditava que tamanha ascensão do Império Mongol se dava por conta de uma peça do Éden que estava em poder de Genghis Khan. Por isso, ele arquitetou sua morte indo pra Mongólia no ano de 1227. Com o Darin e com a ajuda do mongol Kulangal, conseguiram sim matar Genghis Khan. Jogar esses acontecimentos né? Ver tudo isso ali acontecendo em game seria absurdo cara. Eu super apoio. Traz aí Ubisoft. Existem tantas histórias pessoal, que quando eu falo que realmente existe Assassin's Creed aí pra mais umas duas gerações na vida real, eu não tô brincando. Se a Ubisoft quiser simplesmente, meu, vai ser uma franquia meio que eterna. Tem muita coisa. Vale ressaltar que no final do ano passado né? A Ubisoft ela engavetou aí uma nova IP após três anos de desenvolvimento. A notícia veio à tona por um programador né? Que junto de mais 200 colegas foram transferidos pra outros projetos da empresa. E segundo ele, puderam até escolher entre alguns projetos que já estavam em desenvolvimento e outros que estavam bem no início. Galera, 200 pessoas é uma baita equipe. Presumo eu né? Que preparadíssimas pra talvez aí assumir um novo Assassin's Creed ainda não anunciado. Por que não? Por isso que esses rumores sobre dois Assassin's Creed estarem sendo produzidos, aí eu até mais não sei né? Não seria absurdo, não seria loucura pensar que sim. A Ubisoft tem mão de obra e estúdios pra caramba pra fazer isso acontecer. Aliás, não é à toa né? Que de tempo em tempo a gente vê aí um Assassin sendo lançado um ano após o outro. Não teve um ano de desenvolvimento, não. Mas estão sendo todos produzidos ao mesmo tempo, porém em estúdios e equipes diferentes. Voltando né? A imagem que a galera tá comentando hoje em dia nas redes sociais, na internet e tal. Meu, ela tem data de 2017 tá? Ela foi produzida em 2017, tá lá no ArtStation desde então. E não seria loucura dizer que o jogo ambientado na China está em produção desde aquela época. Ou né? Deu início pouco tempo depois disso. Não. Unity por exemplo, caras, demorou quase 5 anos. E eu sei né? Não saiu aquilo que eles esperavam e tal. Mas não é essa questão aqui. Eu penso que com os erros que fizeram aí de Unity no lançamento, ter ser tão ridicularizado, muito a empresa possa ter aprendido pra que aí com 4, 5, 6 anos de desenvolvimento em um único jogo, esse resultado seja muito promissor. E se esse tal game aí da China, o Mongol ou mesmo da Peste Negra, não sei, estiver a esse tempo sendo desenvolvido, pô, pode ser legal pra caramba quando sair. Sem dizer que vai ser na nova geração, um novo motor gráfico provavelmente. Cara, é sério. Eu já tô viajando. Vale lembrar galera, que tudo isso aqui são suposições baseadas em informações largadas na internet, debates da comunidade lá fora, tá? E eu tô trazendo aqui pra vocês. A Ubisoft nada afirmou ou negou qualquer coisa que estamos citando aqui. Mas repito, os rumores sobre Valhalla começaram da mesma maneira e inclusive no Reddit, o usuário fez comparações entre essa imagem atual com a imagem que circulou ano passado onde se originou os rumores de Valhalla e que se provou, como eu falei, ser um jogo viking real que estava em produção. Ambos possuem aí o mesmo estilo de nomenclatura, sendo o nome do artista e um codinome. Todo mundo sabe que antes de um nome vendedor ser anunciado pra um título da franquia, internamente, né, eles chamam o jogo de outra forma, um codinome interno ali. Por exemplo, Ragnarok, Valhalla, Dynasty foi aí, né, o Odyssey, se eu não me engano é Empire, né, foi o codinome interno pra Origin, se eu não estiver enganado. Depois vocês me corrigem, hein? Mas é assim que funciona. Então, cara, pode ser, pode ser. Assim como o próprio autor do post disse, eu vou repetir aqui. Ambos os nomes de arquivos mostram que fazem parte aí de um conjunto, né, de arquivos ainda maior, de trabalhos ainda maior. E repito, um já se provou ser projeto oficial com o anúncio de Valhalla. Desculpa, galera, tá sendo repetitivo com isso, mas é bom enfatizar, né? Estaríamos aqui diante do que virá ser o próximo Assassin's Creed do ano que vem, daqui dois anos, se estamos ou não, tipo, meu, é uma informação que a gente não tem como confirmar agora. Mas desde já eu te pergunto, tá vendo lá longe aquele trem do hype vindo a todo vapor? Então, vai pular pra dentro ou vai ficar? Eu adoraria saber a sua opinião a respeito disso tudo e não existe melhor lugar pra se comentar, se não aqui no próprio vídeo, combinado? Deixe o seu like pra ajudar e comente qual é a sua opinião. Valhalla nem saiu ainda, mas assim como vocês, eu também já tô preparadíssimo e na sede por mais informações que nos apontem, né, que nos mostrem aí o futuro da franquia. Eu vou tá pesquisando muito por esses dias que iam de vir aí, né? Até mesmo uma playlist de nome AC China eu criei no canal pra cobrir toda e qualquer novidade a respeito. Estamos juntos como sempre. E outra, né? Vocês se lembram que recentemente falamos sobre o novo Assassin's Creed Dinastia que vai ser lançado agora na China, certo? E o mangá, o manhua lá e tal. Se esse trampo tiver relação com o próximo game, cara, vai ser demais por isso, repito pra vocês, vale a pena pesquisar assim que esse material sair, né? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Se você quiser ajudar o canal e dar aquela baita força que só você consegue, veja também os vídeos indicados nos cardzinhos finais, beleza? Ajuda pra caramba! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!